Estava lindo, 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 lindo Flamengo e Botafogo Mas, até que o público não é tão pequeno assim como diziam não Bom, começa o jogo Corinthians e Flamengo E eu acho que o time do Flamengo hoje joga tudo ou nada aqui, hein Olha aí a falta cometida em cima do Renato Gaúcho Não sei se você tem a minha opinião, Zico, mas às vezes os problemas Extra-campo acabam motivando dentro do campo, hein É, sem dúvida, Luciano O Flamengo precisa e está devendo a sua torcida uma grande apresentação Mesmo quando venceu do Vasco da Gama, não convenceu E nada melhor do que um adversário tradicional como o Corinthians, vamos lá E olha o Flamengo, Renato pintou, vai sair o cruzamento Foi dividido na hora certinha ali pelo Marcelo O Marcelo chegou junto, mandou pela linha de fundo o escanteio Opa, eu acho que foi o escanteio, o Renato está certo E o juiz deu tiro de meta, deu tiro de meta O juizão embarcou nessa, parece que o escanteio foi lítido e claro aí É, foi Aí botando a movimentação do Campeonato Brasileiro de Futebol Olha a falha da zaga, chegou o Corinthians A grande chance do Corinthians, de cara, de cara, de cara Afastas, que coisa incrível, lateral esquerdo, piá Ô meu Deus do céu, torcedor do Flamengo levou um susto aqui Logo de início, um minuto do jogo É, para esse menino aí é difícil, né? Porque ele está na posição do único jogador do Flamengo da seleção brasileira Que é o Nelsinho Então houve uma pressão muito grande para a volta do Nelsinho Vai lá, vai lá Olha o Renato Aí pela meia direita, campo de ataque do Flamengo Renato está ciscando ali, melhor para a equipe do Corinthians O domínio foi do jogador Márcio E retorna o time, o Ronaldo Lateralmente sai o time de Pátio São Jorge Dois minutos do Maracanã Zero para o Flamengo Zero para o Corinthians Mas o Flamengo está aceso Continua em cima Olha o lançamento Centroavante estão pedindo o pênalti lá Em cima do Nélio Lembrando que nesse jogo aí tem o número dois O número dez de Jauminha Filho do nosso querido Djalma Dias Que vem se firmando na equipe do Flamengo É um garoto Mas tem uma habilidade Deu certo, deu certo O Renato pegou Olha a chance do Flamengo Zinho, o Ronaldo Pega bem Pega bem, Ronaldo O Flamengo chega Bola tocada pelo Neto Bela visão de jogo do Márcio para o Giba Olha a chance do Corinthians Ganhou a grande área Vamos ver Saiu o cruzamento Olha o gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Aqui no Maracanã A jogada toda Toda se desenhou No lançamento largo Da esquerda para a direita Giba Fechou rápido E aí Paulo Sérgio Inaugura para o Corinthians No Maracanã Neto Bom lançamento do Maracanã Bom lançamento do Neto Bom lançamento do Neto Chegou o Paulo Sérgio Centroavante Que já fez um gol Daí de calcanhar para o Fabinho Outra vez o Corinthians Nas proximidades das proximidades da grande área do Flamengo Olha o cruzamento Olha o cruzamento Alteração no time rubro negro Marcelinho entrou Saiu o Ailton Número 8 Fabinho Botafogo vai vencendo o Palmeiras por 1 a 0 Em pleno Parque Antártica De Jauminha Pula a bola para o Renato Olha o primeiro gol Gol Do Flamengo E o Renato veio para o banco Dizendo nós vamos virar o jogo Nélio E dominou Bateu olha o gol Passa Tocando na rede pelo lado de fora Tive a impressão que ela ia entrar Batena As falhas de marcação da equipe do Corinthians Persistem as mesmas do primeiro tempo Dois Corinthians Um Flamengo Olha o Wilson Mano Tirou a bola do zagueiro Deixou quase para o Renato De Jauminha Ronaldo Sensacional Olha o De Jauminha Vai tentar sozinho Vai fazer Vai fazer Bateu a canção Espa Sensacionalmente Numa grande jogada Que jogada Que jogada do De Jauminha Merecia o gol Paulo Sérgio Se ele olhar do lado esquerdo Olha o Neto De chicotada Ele deu essa bola Grande lance Na ponta Para o Fabinho Quem penetra Olha o gol Zé Carlos Faz milagres Zé Carlos E ele põe a mão na cabeça De uma grande defesa Do goleiro do Flamengo Termina no Maracanã Corinthians 2 Flamengo 1 Bandeirantes O canal do esporte Tem o sinjou Foji Um Do goleiro do Balま